Como escolher a cadeira ideal para a sua sala de jantar? Essa é uma dúvida muito comum. Às vezes as pessoas vão comprar a mesa com as cadeiras para a sala de jantar, mas muitas vezes elas já têm a mesa e querem trocar apenas as cadeiras. E qual escolher o modelo ideal, o modelo que se encaixa melhor para o seu ambiente e para a sua sala de jantar? Confira algumas dicas super valiosas. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, quem vai usar essa sala de jantar? Para quem são essas cadeiras? O conforto, gente, ele é fundamental. Temos que aliar o conforto com o design, com a estética. E as medidas da mesa em relação à cadeira e da cadeira em relação à mesa, elas são essenciais para o conforto vir como uma consequência. Mais ou menos a altura do tampo da mesa até o chão é em torno de 78 cm. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E a altura do assento da cadeira até o chão é uns 49 cm. Só que de fábrica para fábrica tem uma alteração de 2, 3 cm para mais ou para menos. Então, essa altura, ela é fundamental. Na hora que você senta na cadeira e apoia o seu braço, você faz a refeição na mesa, sempre façam esse teste. Sentem na cadeira para ver como que fica a cadeira em relação à mesa. Esse modelo aqui é um modelo de mesa redonda, neoclássica. E aqui as cadeiras também são neoclássicas. As pessoas sempre perguntam, mas a minha mesa é clássica, a cadeira tem que ser clássica? Não necessariamente. Não tem que ser necessariamente do mesmo estilo. Aqui a gente optou. Mesa clássica, cadeira clássica e até uma cômoda bombê, como móvel de apoio neoclássico. Mas nem sempre tem que ser no mesmo estilo. Então, além do conforto, do estilo da cadeira, do design dela, o modelo dela em si é fundamental. Até porque hoje aqui na loja a gente tem inúmeros modelos de diferentes formatos, curvos, retos, enfim. Aqui a gente tem uma outra proposta, que é uma cadeira curva, que está se usando muito hoje em dia, em estilo poltroninha. É poltrona porque realmente ela tem um braço. É um modelo mais compacto e baixo. Poltronas e cadeiras baixas deixam um visual mais leve, mais clean, mais neutro. E quando elas têm esse formato curvo, deixa a sala mais dinâmica, a sala mais leve. Então, aqui a gente fez um composê. As cadeiras do meio com braço de madeira mais baixinhos. E a gente tem que pensar também se a gente quer, em caso de mesas retangulares, colocar nas pontas modelos diferentes. Mesas retangulares porque é o retangular que tem a ponta mesmo. Aqui a gente optou em colocar um estilo poltrona giratória. O giratório que ele é muito bem-vindo, ele é muito funcional e muito prático também. Agora, para espaços mais compactos, que normalmente é uma mesa para quatro lugares. Seja retangular, quadrada ou redonda. Aqui a gente optou por uma mesa retangular. Gente, o ideal são cadeiras baixas. Fiquem com essa dica. Quem não tem ambiente muito grande, quem tem ambiente pequeno, principalmente ambiente que é integrado, é o jantar com a TV logo atrás. O ideal são cadeiras baixas, para não ficar pesado visualmente. E essa daqui é uma ótima opção. É uma cadeira mais sequinha. É uma cadeira que tem um detalhe dela nas costas. Como às vezes o ambiente faz essa divisão, ele é integrado, é bacana realmente que tenha um detalhe nas costas para dar um acabamento. E lembrem, cadeiras mais compactas não querem dizer que elas são menos confortáveis, tá? Muito pelo contrário. Essa cadeira aqui, ela é uma cadeira que ela é toda em madeira maciça, de jequitibá, além do design dela, o conforto também é excelente, gente. Ainda falando sobre a altura das cadeiras. Aqui a gente está numa mesa quadrada, de um e meio por um e meio, que cabe oito lugares. Eu fiz aqui sem estar numa composição, mas para vocês poderem ver como fica bacana. A mesa que ela é maior, para oito, seis, dez pessoas, ela comporta uma cadeira mais alta, uma cadeira mais robusta, uma cadeira mais imponente. Então, essa daqui é uma cadeira toda estofada, também com detalhe nas costas, acabamento em taxinha, a costura. Quando ela está numa mesa, considerada uma mesa grande, para oito lugares, é muito bem-vinda, cadeiras altas e robustas. Logo aqui atrás, eu já peguei um modelo de poltrona com braço. Também uma poltrona neoclássica, que também vai muito bem em mesas maiores. Gente, imagina essa poltrona grande, naquela mesa que eu mostrei antes, pequenininha, de um metro e dez, um metro e vinte. Fica super desproporcional. Então, esses modelos mais robustos, eles ficam muito bacanas em mesas maiores. E essa é uma poltrona neoclássica, também com taxinha. E aí, mais uma dica. Quando você pega a poltrona com braço, você tem que ver muito bem a altura da poltrona, do braço e a altura da mesa. Para quando você quiser encaixar, ela tem essa altura o suficiente. Às vezes, a gente compra cadeira ou poltrona com braço e não se atenta nessa altura. Na hora que a gente vai sentar, apoiar o braço e puxar para a mesa. Então, às vezes, a gente não se atenta. Na hora que a gente senta, aqui tem que encaixar. Super confortável, robusta e tem essa ergonomia e esse conforto também. Então, lembrando, gente, que a gente não pode escolher a cadeira isoladamente. A gente tem que pensar na cadeira, qual mesa que vai ser inserido, qual móvel de apoio, qual vai ser o estilo, o espaço, o tamanho, enfim. Tem todos esses detalhes, essas informações, que aqui na loja o pessoal tem total conhecimento para te ajudar. E para você que ainda quer mudar a sua casa, comprar móveis novos para a sua casa, para entregar agora no final do ano, nós ainda temos algumas peças disponíveis para te entregar agora nesse ano de 2020 ainda. Venham pessoalmente, tomaram um caputino bem gostoso aqui com a gente e confere tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Tchau, 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 tchau Obrigado.